Oi família, tudo bom com vocês? Estamos aqui para fazer mais um vídeo hoje. Então, desde já, gente, eu vou pedir, se inscreva no canal, deixa o like de vocês lá, deixa o joinha de vocês que é muito importante para nós, ó, joinha. Se inscreva no canal, comente lá, pessoal, e bora para o vídeo lá, gente, tá? Olha a Cris ali, gente. Oi família, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então, gente, hoje nós vamos fazer um vídeo de uma receita de rosca de... O que é que é isso? De porvilha, ó. Rosca de porvilha, ó, gente, que é uma receita bem antiga, ó. Rosca de porvilha azedo, né? Isso aí. Então tá, gente, ó. Bem simplesinha, simplesinho aqui, ó. Eu ponhei dois xícaras, uma xícaras e mais outra de biju, farinha de biju, gente. Aquela farinha de biju que a gente come com leite dessa aqui, ó, gente. Então, eu comi agora um pouco, porque eu adoro. Você abriu ali e deu vontade, né, mãe? Deu vontade de comer com leite, gente. Deu que eu comi um pouco de leite com biju. Ó, gente, é biju daquele que tem a casquinha, ó. Então ela vai apanhar... Que quantia de leite, Cris? Leite a gente vai apanhando até para escaldar, né? Não tem quantia certa. O leite vai apanhando até ficar... Isso, até escaldar. Leite fervendinho. Bem quente. Leite fervendo, né? Uhum, isso aí. Leite quente, né? Leite quente, dá dentro. Você vai pôndo até você umedecer bem o teu biju. Gente, que pra nós tá bem frio hoje, tá no frio. Então, bora fazer um biscoitinho de porvilha pra gente saborear, né, com cafezinho, né, gente? Cafezinho das três, né, mãe? Cafezinho das três. Então esse é pro cafezinho das três, gente. E o Felipe adora, gente. Acho que o Felipe é meio mineiro até, porque não sei. Eu gosto, esse é quase igual o bolo de... Como é que é que é? De... Só que em vez de apanhar queijo, a gente apanha o... Uhum, por favor. Porvilha, porvilha, né? É, o biju. O biju, gente. Acho que eu tinha que ter esquentado um pouquinho mais. Leite é pão de queijo, né? Uhum. Ó, gente, põe aqui. Só vou pegar mais um pouquinho de leite e já voltando, tá? Tá bom. Só vai esquentar mais um pouquinho. Tá, gente. Daqui a pouco nós volta. Voltando, gente. Ó, o Felipe tá ponhando mais leite. Põe mais um pouco de leite pra esquentar lá, pra esquentar lá, pra escaldar o... Ó, o biju. O biju, gente. Até que ele fique assim, ó, gente. Tem uma olhadinha, tipo uma... Uma pastinha, ó. Se dá essa... Já dá essa quantia de leite. Essa receita, gente... É, meia de... Desóio mesmo. Desóio mesmo, de olho, gente. Você vai olhando e vai apanhando, vendo conforme vai ficando. Isso aí. O leite vocês vão apanhando nessas dois tipos de biju até. Uhum, até. Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo lá a receita, tá bom? Vai molhar bem, ó, gente. Ele fica tipo um... Tô com a mão limpinha, gente. Tá? Tô tipo uma pastinha, ó. Ó, você tá vendo aqui, ó? Olha aí, ó, gente. Olha só. Ó, gente. Daí vai meio quilo de... Esquenta os gramas de... Porvilho azedo, gente. Porvilho azedo. Quatro ovos. E é isso, né? E o sal, né? O sal. E agora aqui, gente, você põe aqui, ó. E você vê que ele tá morninho, ó. Se ele estiver bem morninho, você vai pra próxima parte. Senão, você deixa ele dar uma esfriadinha. E a receita morna? Tá bem morninho. Então, agora, gente, eu vou adicionar os quatro ovos. Aqui. Pegar uma colher de sopa de sal. Pegar um sal. Gente, tá pegando sal. Vou fazer uma receita toda nas... Não tem, não tem. Prescura. Ó, colher de sal. Uma colher de sopa de sal. Uhum. Agora, minha colega, você dá uma sovada aqui com a mão, ó. Com a mão limpinha, ó. Ó, gente, ela tá sovando, ó. Misturando o ovo com a biju. O ovo, uhum. E o sal. E o salzinho. Agora, gente, você vai colocando o porvilho azedo aqui. Uhum. Gente, eu vou... Gente, eu vou dar uma pausa aqui pra poder cortar o pacotinho ali e apunhar pra ela. Voltemos, família. A mãe já abriu o pacotinho aqui, ó. Abriu o porvilho ali pra ela. Porvilho azedo, tá, gente? Porvilho azedo, gente. Cinco. Quinhentos gramas. Uhum. Mas não vai apoiar tudo? Apoiando aos poucos? Apoiando aos poucos, gente. Ai, gente, tá catudo. Que às vezes depende do tamanho dos ovos que você usa, gente. Às vezes vai mais, às vezes vai menos. É, depende do tamanho do... Isso aqui é uma receita tão semprezinha, né, mãe? É, bem fácil. Isso aqui nós pegamos com uma vizinha, nossa. Isso um dia tomar café lá. E ela fez. E ela fez. E a mãe adorou, gente. Gente, só que o bom mesmo, se você puder fazer com o biju amarelo, gente. Eu esqueci de nós pegar lá, pegamos o biju branco, né, pessoal? É, daí fica bem amarelinho. Bom, biju, farinha de biju. Amarelo. Uhum. Ó, gente. Ah, não tá ainda bem. Tem mais um segredinho ainda, depois, pra contar na hora de fritar, né? Tem na hora de fritar e na hora de fazer também, mãe. Aham. Tem outro segredinho. Põe tudo, mãe. Principal, pra ficar duro, põe mais leite. Mais leite. Bom, gente, ela vai terminar de fazer a massa aqui, ó. A massa, eu ponho tudo por vir azedo, tudo os 500 gramas. Ó, gente. E daí você vai vendo, se ficar muito duro, você vai ponhando um pouco de leite, gente. Você tem que deixar a massa assim. Leite frio, tá, gente? Pode põe a leite frio, gente. Não precisa ser leite quente, tá? Leite quente só pra escondar. Então, ela vai preparar a massa aqui, gente. Eu vou, se precisar, põe mais leite. Nós ponhamos, né, contar pra vocês, tá bom? Ó, família. A massa aqui, ó. Deixa eu mostrar bem pra vocês. Ó, gente. Ó. Lá tem umas pintinhas, gente, essa aqui é do biju, sabe? Essas coisinhas pretas, essas coisinhas do biju, tá? Que fica. Gente, é o que você tá fazendo ali, ó? Tô enrolando aqui as modelinhas. Ó, as modelinhas aqui, ó. Tô fazendo as rosquinhas, ó. Pega um. Gente, ó, vai mostrar. Na mãozada e massa, né? Faz na mão mesmo, gente. É na mão mesmo? É um bolo, uma rosquinha muito simples, né, Cris? É, receita da vovó mesmo, né? É. Quem deu essa receita pra nós foi a dona Lourdes Bertone lá. Um abraço, viu, dona Lourdes? Se tiver assistindo o vídeo nosso aí, ó. Sílvia, um abraço também, Sílvia. Seu Antônio. Beijão pra vocês. Abraço pra vocês, meus amores aí. Estamos com saudade de vocês, tá? Ela que passou essa receita pra nós aí. Muito maravilhosa. A gente abre uma, tipo, uma cobrinha pra fazer a rosquinha. Eu posso fazer mais grande, eu tô fazendo mais pequenininha, mas a mãe gosta mais grande. Posso fazer mais grande. E pega, ó, as costas da faca e dá uma abertinha, né? Faz um cortezinho. Faz um cortezinho, é. Pra fazer um rachadinho. Pra ela poder crescer, gente. Pra crescer? Pra crescer, aham. E daí ela consegue rachar aqui, ó, a hora que você põe pra fritar. Ó, gente. Vai montando, gente. Ó, gente. Tô com a mão limpa aqui também. Ó. Com o sinalzinho ali, a da... Uhum. Ó. É, ela tem o sinal assim, que diz que daí ele fica mais fácil, já fica rachadinho. Então, gente, eu vou ajudar ela a fazer. Uhum. Ó, gente. A banha já. Vou lavar a panela aqui, ó. Preparei aqui. Ó, panelinha. É esse aqui, ó. Só que ela é daquelas... Que é preta. Mas não é de ferro, não. E ó, a banha de porco aqui, ó. Bem branquinha aqui, a gente vai. Tem que ter banha de reter, daqui a pouco, tá bom? E vou fazer as massinhas, né, Cris? Passar a rosquinha, depois eu vou mostrar como é que frita, tá bom, pessoal? Tem um segredo. Vem. Ó, família. Já fizemos as roscas, agora a Cris vai fritar. Qual é o segredo, Cris? Fogo bem baixinho. Não pode deixar a gordura esquentar muito, senão... Gente, pula que nem pipoca na panela. Gente, uma vez esses bolinhos aí, eu vou te contar a história, Tene. Agora, senta aqui e lá vem a história. Gente, uma vez... Uma vez que eu tava fazendo bolinha. A última vez que eu fiz esses bolinhos, Tene. Eu esquentei demais a banha, gente. A hora que eu fui virar os bolinhos, assim, ela se espingou tudo na mão direita, minha, assim, ó. Queimou tudo os dedos, assim, ó. Fiz uma bolha, gente. A sorte que não ficou cicatriz no dedo, mas... Deus o livre, ó. Eu fiquei com trauma, Tene. De fritar os bolinhos. Eu fiquei com uma história, sabia? Tem que fritar na banha bem baixinha, gente. Só como menino. É, é verdade. Se você, se a classe é tirar só daqui, né, e ver que tá muito quente a gordura, deixa esfriar um pouquinho, fica mais morninho, daí você põe a outra. E tem que fritar bem devagarinho, como quem não quer nada. Isso aí, com bem, com carinho. E deixar espaço, gente, porque eles vão crescendo. Se for bem grandão, vocês vão ver. Depois eu ponho quatro aqui, ó. Gente, eu tô com medo, mas eu tô aqui, ó, pra vocês ver o tamanho que eles crescem, olha. Eu vou dar uma pausa, gente, eu vou mostrar pra vocês quando estiver pronta, tá bom? E ó, quem que tá esperando aqui já, ó, que isso aí... Oi, família, eu tô vendo? Ó, quem que tá trabalhando agora, ele vem, ó. Já vem, ó. Quem que gosta dessas farofas aqui, Felipe? Ou eu? Ah, é rosca, não é farofa? Ó, gente, o Bob ali, ó. Bob? Oi, vó. Oi, família, do coração. Ó, gente, ó. A gente vai ficando bem devagarinho aqui, ó. É, como quem não quer nada, bem. Porque se você for ele na gordura muito tender, ele vai formar uma crostinha, sabe? Por fora. E daí, quando começar a crescer, essa crostinha vai começar a estourar. Então, tem que ser devagar. Tem que ser devagarinho. Gente, vocês vejam como essa filha minha é habilidosa. Ela tá com o fone no ouvido ali, que ela tá tendo a reunião dos professores. É. Isso aí, ó. Eu tô escutando. Tá escutando os professores dela falar lá, a reunião lá que eu tô fazendo lá, os professores. Gente, ó, olha lá, ó. E tá tendo e fazendo ao mesmo tempo, me ajudando a fazer a receita da... Nossa, porvilha aqui, que é ela que mais faz, gente. Depois que eu queimei minha mão, fiquei meio... Fiquei com medo. Fazei anos que nós não fazia mais. Eu disse, não, mas não precisa ter medo. É só ir bem devagarinho, juntando, que não precisa ter medo. É, fazia uns três anos, acho que não fazia mais, né? Uhum. Nesses dias atrás, eu fiz... Gente, nós... Deixe nos comentários se estão gostando dos vídeos de receita aí, gente. Podem ver, nós estamos mostrando receitas, como é que se diz? Bem caipira. Bem caipira, bem cabocaneta, gente. Que é o que nós comemos no dia a dia, não é frescura, gente, ó. Não. Ó, ela já tá virando lá. Você vai virando. Eu acho legal que ela cresce meio de vereda assim, gente. A estufa, você é puro. Ó, ela não cresceu muito. Gente, não foi ponhado fermento, nada. Só o porvilho, o biju, o leite e os ovos. E o sal. E o sal. Só. Só isso. Só, gente, tá? Então, gente, eu vou dar uma pausa até... Só se bom. A filha já tá se lambendo aqui, ó. Gente, é muito bom. Nossa, maravilhoso. Faça que não vão se arrepender, tá? Família, ó, os bolos ali, ó. Estão bem douradinhos. Não dá pra ver, assim, no celular, né? A impressão que tá branco, né, Cris? Oi? A impressão que tá branco. Tá branco. Ah, certo. É que tá desligado. Liguei teu flash, mãe, da câmera? Pra ver se é melhor, ó. É. Olha, falou caído. Dá uma viradinha lá, Cris. Não, gente. Vai virando, ele vai crescendo. Olha o tamanhão, ó. Olha, gente, é bem demoradinho pra fritar, mas vale a pena. Vale a pena. Isso aí. Olha o quanto que ele racha, gente. Tem medo de estourar. Esse aqui, posso dizer que já tá. Tá bom? Hum. Então. Olha, gente, você faz assim, aí. Vê que quando você vê que tá pitinho, ó, desliga o fogo, ó, enquanto você tá tirando. Pra ajudar, quando você tira, até pra colocar os outros, dá uma esfriadinha na gordura, né? Porque se você colocar na gordura quenta, deixa aqui, ó. Vamos lá. É muito gostoso. E é bem semprão, bem... Bem caipirão, minha gente, ó. Ah, isso aqui, gente. Cafézinho da tarde. Cafézinho com leite. Ó, delícia. Delícia. Olha, até a mãe tirar uma fotinha deles, assim, ó. Isso do Felipe dar só. Ó, gente. Tá esperando, assim, a dinha já for. E o sal, gente, põe a gosto, mais, menos, e que não gostam de vocês. Ó. Ó, gente ali. Deixa feliz, criança. Gente, ele vai comer lá. Aí vocês vão fritar mais, porque isso, ó. Ó, gente. Ó, apanhou. Agora ele levou o gás, senão. Baixinho. Ó, tem que tá bem baixinho, ó, gente. Pode ver que tá... Não tá quente demais, ó. Senão estoura, que tá louco, gente. Eu vou sequer, como tem mais pequenininho, eu vou pôr... Ai, não enche demais, viu, gente? Eu vou pôr, ó, dois, três, cinco. Senão, ali, deixa o espaço, viu? Porque elas crescem bastante, tá? Vocês viram tanto que crescem, né, gente? Ó, gente, quem tá aqui na minha perna, aqui, ó, gente, ó. Tá na perna, eu vou pôr. Olha os olhos do Bob, tem parecido o olho de Bob Lume. Ui, ó, o Felipe lá. Ui, você é um vampiro, Bob. Diga, não, gente. Não, não. Se assuste, gente. Diga, meus olhos são os olhos de flecha. Felipe, olha aqui. Não, o Felipe não tá com o olho de flecha. Tá bom, amor? Muito bom. Fala, amor do céu. Só fica, hum, hum, de bom, a gente. Mostra aqui, mostra aqui, pra assim, se por dentro, se amassa, aqui, ó. Como é que ela fica. Crocantia. Vai ter que crocantezinha, não dá pra mostrar. Deixa eu bater no celular aqui, ó. Mãe, experimente aí o bolinho. A mãe experimentando o quê? Cadê o que escureceu? A Cris tá comendo. Gente, muito bom. Vou mostrar a textura, pra ele não é igual o... Uhum. Ó, como é que se diz a... Deixa eu focar, peraí. Deixa eu focar. Ele não é assim tão... Aí, agora sim. Agora fica a mãozinha paradinha. Cozado igual de queijo. E aí, mãe? Bom ou ruim? Muito bom. Bom, 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 bom. Bom demais da conta. Chama os cachorros. Tô aqui, foco. Ó, Bob. Não pode, chama e bota a forma. Não. Vai, chama. Ó, Bob, tá querendo afilar um... Bom demais da conta? Ó, gente. Tudo mais, ó. É devagarinho pra ir fritando. Muito bom. Uhum. Delícia. Só fazer o café com leite agora, né, mãe? Eu já vou apoiar a cafeteira agora pra funcionar, Lipa. Uhum. Fazer o café, Chate. Vou passar o café enquanto eu fiz. Termino de fritar. Beleza, né, Lipa? Então tá. Família, ó, a gente tá frita aqui quase todas as rosquinhas aqui, gente, ó. Aqui, ó. Olha pra vocês, ó, que maravilha, gente. Muito bom. Façam, não vão se arrepender, gente, ó. Muito bom. Verdadeira delícia, gente. Nós estamos tomando um cafezinho ali com leite. E a Cris tá ali. Uhum. Então... Leite com uma rosquinha, ó. Rosquinha salgada, né? Muito bom, gente. Felipe? Gente, Felipe, desde a hora começou a fritar. O Felipe já comeu uns 10, já. Gente, deu o que ver pra nós fazer isso aqui pra juntar, pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Tá difícil a coisa aqui, ó. Não, ó, que sacia esse leãozinho. Então, gente, ó, tá fritando mais um pouco lá o restinho lá, ó, gente, ó. Aqui, ó. Tá fritando, ó. Esse aqui é o último, já? Uhum. O que você tem que fazer, gente, quando o Felipe poder comer, tem que fazer umas 3 receitas, gente, porque senão, quando nós terminar de fritar os bolos, eu termino de comer também, gente, ó. Gente, então, é isso aí. Um sobra pra nós. Um sobra pros outros. Cris, se despede lá. Beijão, gente, tchau. Espero que tenham gostado da nossa receita de rosca de porvir. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Gente, eu tô com dor de cabeça, deixa aqui, que tá mal, né, Cris? Uhum. Filipe? Tá com o nariz dentro da xícara, relaxado. Deu uma limpadinha agora de tarde, não, ó. Só que tá fazendo o fogo, daí fica esse vermelho mesmo, isso é normal, gente. Fica um lugar que esquenta bastante, tá? Tá bom? Te despeço, amor? Tchau, pessoal. Então tá. Eu vou... Então, família, é isso aí. Agora, nós vamos tomar um cafezinho ali, ó. Tá. Prontinho ali. Temos que terminar de fritar os bolos lá pra nós. E as rosquinhas. E bora lá tomar um golinho de café, gente, que já é... Quatro horas, gente. Em cima da... Do ponteiro, ó. Do ponteiro. Tomar um cafezinho agora das quatro. E bora... Fazer outras lidas, né, gente? Da tarde, né? Então, gente, é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like de vocês. Comente lá, meu amor. Meus amores. E deixe sugestões de vídeo, tá? E é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijão. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.